Beleza, ó, desbloqueamos agora o achievement aqui, né, pegando o GM, tá vendo aqui, ó, é level 20 reward, tá vendo, aqui você vai ganhando coisa, ó, nível 25 já é interessante, já dá mil pontos, mano, nossa, mil pontos dá muita coisa, cara, dá pra poupar muito o emblema, velho Mil pontos, ó, cada emblema aqui eu tô poupando agora, cadê, preparação, emblema, né, ah, tá aqui, 160, mano, eu consigo poupar o quê, ó, cinco vezes aqui, considerando que vai aumentar também, mas cinco vezes, mano, cinco vezes já dá uma ajuda, né, cara, dá uma ajuda, mano, tá vendo, eu só tenho um ponto aqui pra botar, acho que eu vou até tirar, acho que eu vou botar, tem psycho-ataque, cara, vou até tirar isso aqui, mano, Não precisa de cooldown, porque eu não tenho dano pra usar o cooldown, e a velocidade, não precisa de velocidade se eu não tenho dano também pra matar os caras, então eu vou botar em dano por enquanto, mano Não! Tem que ter, tem que ter esse aqui, mano, se eu não tiver esse aqui também, eu não vou ter ouro nunca, mano, tem uma coisa que você vê aqui Aqui, ó, esse baú azul, ó, esse baú azul aqui, ele é muito bom pra poupar emblema, viu Ah, resetou Ó, ele vai dar um montão, ó 622, mano, peraí, 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 não começa não, não começa não, não começa não, não começa não, não começa não Eu errei! Eu errei o click, Muntum, meu Deus, eu sou vesgo, cara Vamos de lança Bora Ah, me fizeram uma pergunta boa ali Ornotti, eu faço errado de upar só emblema com ticket? Cara, pra mim, até onde eu sei, é porque eu não upo mais, cara, eu não fico upando mais emblema Eu upei o meu emblema no primeiro ano que eu joguei e sem o diamante nem nada, mano Sem nada, até porque eu não tinha condição, eu não ganhava nada da Muntum de diamante Hoje também não ganho mais E o meu trampo não dava, mano, o meu trampo não dava de outro, então eu não tinha como botar diamante, tá ligado? E eu upei tudo, mano E o jeito que eu comprava era esse aí, eu comprava aquele baú azul Aquele baú azul eu sempre comprava, toda semana eu liberava e toda semana eu comprava o baú azul boladão, entendeu? Então eu não sei se tem uma forma melhor com ticket ou não, vou tentar pro não, que não deve saber Mas... é isso, cara, eu tô passando pra vocês a dica que eu usava, mano Que pode ser sim, dicas ruins, pode ser dica que não tá mais boa Mas eu acho difícil ter mudado, sinceramente Eu não acho que muda tanto assim o jogo, não, tá? Cara, vai botar um ranço, velho Não tem mãe na curação, não? Mesma coisa, galera, vocês veem que o jogo não tem padrão Tá cada um em uma lane, ninguém vai me ajudar Ah, então não tem porque eu fazer blue nem red, cara Eu já tenho menos dano que o normal por causa do emblema Aí se eu ficar fazendo isso aqui, velho Nossa senhora, eu vou ficar meia hora pra ficar forte Tem alguém aqui Nossa, nem tá meado Então eu vou palmar só os meninos mais fracos Estacar meio item da jungle E começar a me fidar Quando eu já tiver um dano, entendeu? Eu posso até dar umas pokeada nesse menino aqui assim, ó Uma coisa que dá pra fazer também é tentar ver se alguém dele tá farmando Geralmente não tá não, mas vamos ver Ó, não tá farmando Aqui, ó, peguei Dei sorte Nossa, ele comeu o bicho ainda, mano Que desgraçento, velho Ele comeu o bicho antes, eu ia matar o bicho Ele deu pra primeira antes Ele, ah, mano, você vai me matar Mas o meu bicho que eu tava farmando você não mata, mano Olha, igual foi, ele tem que tomar cuidado que esse bicho me mata Olha isso, mano Vamos tentar trocar com ele Beleza Ah, no canal tem dicas de lance Que isso, cara? Tem alguém farmando aqui embaixo? Tem alguém do time deles farmando aqui embaixo? No canal tem dicas de lance, tá? Do tutorial do mais básico ou mais avançado aí Nos membros Na aba de comunidade, tá? E... Será que não puder virar membro, mano? Pode também nos vídeos também Que nos vídeos tem muita dica Basicamente junto tudo e dou Machucadinho Tô ficando um pouquinho tiltado, velho Tô ficando tiltado, meu tom Tô ficando tiltado, meu tom Boa, mano Que absurdo Que absurdo, ó Esse jogo aqui também Você não fica tipo assim Tem um sicilion Relaxa, a leite é nossa, tá ligado? Mano, mentira que tu vai tentar roubar isso aqui Mano, esse cara tá roubando tudo, cara Mas que ódio, velho Eu não tenho dano pra matar, entendeu? Eu não tenho farm, velho Que ódio, mano Mata esse maluco aqui Pula nele Mata esse maluco Agora me ajuda Mó ódio, mané Ai, muito bom Beleza, eu fechei Tem da jungle aqui Vou fazer o de armadura, cara Acho que o de armadura vai ser bom Nesse aqui Ou talvez o defesa mágica, né? Tentar farmar um pouco de Não tem jungle pra farmar, né? Ele comeu o bagulho, velho Caraca, velho Que ódio, mano Esse bicho é retardado até aqui, mano Não tem como dar IK nela, entendeu? Eu tentei dar IK, mas não dá Ela vai só meter o maut e vai meter o pé Vamos destacar que tem da jungle, vai Vai Você quer acatetado? Ele parou pra digitar Caraca, velho Demorou mó tempão pra perguntar Por que eu peguei o head, mano Tá vindo o corpo Tá vindo o corpo Ai, morreu a torre, mano Morreu a torre, mutum Vem o corpo com essa torre Morreu junto, mutum O limite tá muito difícil Porque eu não consigo estourar a faixa E o Hans tá roubando o Sbuff O que eu vou fazer? Vou tentar me fudar aqui em cima, mano Vamos ver se tem Q pra pegar aqui, mano Aqui eu acho que eu consegui pegar aqui Ele vai base aqui Não foi base Vamos tentar pegar Vamos levar isso aqui agora Eu acho que ele não foi base, não Acha eu jogar bem, mano O cara rotaciona, pô O Hans aí, ó O Hans não tá com stack, tá? Ele não manja dos stacks Ele não tá ligado, eu acho Na passiva do herói dele Eu preciso estourar a faixa, tá? Essa faixa vai dar um problema Se eu não consigo estourar ela Que roubado Olha os caras já reclamando de roubo, véi Olha a faixa aqui, ó Dei eu curar na hora também Eu tenho que tomar cuidado com esse badangue aí Vindo louco Ai, motão Ai, cara Olha o Hans, mano A barra dele acabando, ó Ele não tá vendo a barra acabando Mas ele tá aqui, cara Ele não tá ligado Tá todo mundo aqui. Vou estourar essa faixa. Vou me enrolar um pouco aqui, que a faixa vai correr atrás. Eu ia matar. Vou a faixa. Nossa. Olha o badanho. O badanho tem que tomar cuidado também. O que eu vou tentar pegar aqui? Vou tentar pegar esse cara aqui. Esse cara que é bom ter. Eu vou precisar na luta. Aliás, agora a gente já tem dano, tá? Começamos a dar dano agora. Moleque, o time tá bom, hein? Coitado da faixa, mano. Ela não esperava que ia ter alguém ali, né mano? O Hans acabou de comer aqui. Acho que eu me matei. Não, matei não. Tá alguém morrendo aqui. Ó, meu time virou pro player, mano. Tá vindo o corpo, ó. Tá vindo o corpo, ó. Ah, mas eu não vou conseguir matar mesmo com o corpo assim. Gente, alguém me ajuda. Muito dano. Muito dano. Deixa eu só o farm como é que tá o dele. Olha isso, galera. Ele não tem um item completo, mano. Ele só tem um item da jungle, só. Tipo, outros itens, ele não tem nada completo, mano. Olha o que que ele faz com a gente, velho. A dificuldade que é pra matar uma praga dessa. Ai, multum. Tá muito difícil, cara. Nossa, quase que ele me matou sem querer. Quase que ele me matou sem querer, mano. Olha o pedreiro. Olha o pedreiro de Leia. Olha o pedreiro de Leia, mano. Olha o pedreiro de Leia. Olha o badangue, mano. Calma aí. O badangue eu não posso ficar brincando não, porque ele me dá um combo, tá ligado? Eu não consigo estourar ele. Agora ele deu a volta ali, me viu, tá me focando. Olha o pedreiro. O pedreiro. Morreu. Não morreu. Nossa. Eu não tô conseguindo nem splitar direito. Pedreiro, Slayer. O badangue, matador geral. Não morreu. A fazenda de live, isso é seu faminto. Espero em você. Tanto gameplay como em pessoa. Bora, tropinha. Valeu, café. É nóis, mano. Obrigado pela força, mano. Eu tô torcendo pro time dele fazer Lorde, mas eu acho que a galera daqui ainda não faz o Lorde. Foi má pelo pedreiro de Leia, galera. Porque não tem nem o que fazer, mano. Esse cara tá fazendo obra, mano. O cara falou, eu deveria ter pego o Hanzo. Uma coisa que a gente pode tentar fazer aqui é trap, mano. Já que esse jogo tá muito louco, eu não costumo fazer muita trap, né. Mas aqui eu vou tentar. Porque tá muito difícil prever o que cada um vai fazer e eu não tô conseguindo estourar cada um. Retente nada. Pode ir pra cima. Vou tentar pegar o Hanzo aqui, ó. Boa. Essa D2 não compensa ele não, porque ele é muito mais chato que a T2. Nem ferrando. Tô esperando o meu Hanzo já tá. Tô esperando o meu Hanzo já tá. Vamos ver se eu chutei ele pra ele vir me matar. Vamos ver se eu chutei ele pra ele vir me matar. E aí, a galera aqui ainda não escuta a calma, entendeu? Eles não estão acostumados com o jogo. Me viu? Eita, maluca. Vamos ver, ó. Morreu pro mínimo. Caraca, até que tá divertido, mano. Porque, tipo, jogar com emblema me limita, sabe? Eu sou muito limitado, mano. É difícil, cara. Cara, ele vai ultar. Vamos ver se eu Britt. Vamos ver se você não vai, mano. Eu lutei sem querer e matei o Bruno, mano. Foi o meu Clique mais legal da minha vida. Olha, deu hoard ainda, olha. Caraca, velho. A partida mais disputada do GM, mano. A partida mais disputada do GM que eu já joguei na minha vida, mutun. E no GM5 ainda, cara. Galera, aproveita e segue o meu Insta, viu? Ornoteira. Olha o meu nick, que lindo. Oh, na moral, o meia-chan é melhor que esse. Impossível, velho. Deixa esse minei passar mesmo. Deixa ele relaxadão. Os ataques de pedido, hein? Fica aí, muita gente aqui, velho. Vamos, clan! Matei o Hans. Montão, como é que eu saio daqui agora? Nossa senhora. Caraca, montão. Não, minha cura, mano. Nossa, cara, pegou a estreia, velho. Caralho, velho. Ele tá teotado comigo, será? Mano, ele... Ele tá teotado comigo, esse cara? Eu não lembro qual hatch eu peguei. Ah, peguei o meu. Ele não para de me seguir, velho. Para de me seguir, cara. Pedreiro? Deve ser o pedreiro isso aqui, mano. Ô, Nutt, o que que é um backdoor? Eu não conheço um backdoor. É uma porta diferente? É, mano. É a porta do Rulation. Esse é o backdoor. Prazer, meu amigo. Ai, montou. Ele tá teotado. Pedreiro, me ajude. Tá morrendo o meu time todo. E larga. Ai, o caçado não saiu. Eu ia matar. E no dash que eu dei, o cara me empurrou, mano. Esse que é o chato do Tigreal. Se der o dash em cima do dash dele, ele pega o teu dash e te pega pelo pescoço, mano. Ele te dá um... Um chablada. Que ó, Dumontum. Estou puto. Ai, putão. Eu vou pegar os caras... Ih, nem preciso. Nem preciso. Eu vou pegar os caras enquanto eles iam fugindo, ó. Mata aí, beleza. Não tem um tipo de pegar ele ali embaixo e sair viva, não. Mata ele ali. Vai, dá um tapão. Aí. Boa, moleque. Que vitória, time. Ó, meu recalho não veio. Meu recalho bugou. Jóinha pro meu time, vai. Boa, time. A melhor partida da minha vida. Agora pra terminar bonito. Tem que terminar... Ah, não deu. Tô triste. É terminar invisível. Invisível. Não deu. Ai, Mutum. Não deu. Bota a musiquinha legal, então. Ainda bem que não tá tocando música. Tá aparecendo a música do... Ah, o anúncio do YouTube Premium. Ah lá, ó. Isso aqui, ó. Que ajudava pra emblema também, ó. Ah, isso aqui é maneiro. Boa, clã. GG. Like pra geral. Dei dano, mano. Ah, dei dano mesmo, hein. Ó, Cecilo. Cecilo. Falei do Cecilo. Acabou com o jogo do Cecilo sozinho. Boa, Cecilo. Joga demais. Ô, incrível. Tchau. 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 Tchau, tchau.